Ainda na Gleba Paliano, uma outra motocicleta foi furtada, e olha, pelos mesmos bandidos do crime anterior. Esses dois homens que aparecem nas imagens são suspeitos de furtarem outra moto na Gleba Paliano. O crime foi praticado na tarde desta quarta-feira. Foram vários furtos de motos na região em poucos dias. Na imagem deu três minutos da hora que eu estacionei e a hora que eu retornei para a moto. A impressão que dava que o bandido estava só esperando o momento exato para a gente. Com certeza, parece que foi isso, porque foi muito rápido. Que jeito que é a sua moto, Lucas? É uma Twister 2003, preta. Tem alguma característica nela que alguém possa identificá-la? A lanterna de trás esquerda está quebrada, a lanterninha está caída. Em menos de três horas, foram duas motos levadas pelos mesmos bandidos. Pelo que eu informei ontem lá no prédio, roubaram dois veículos lá no mesmo dia, a minha moto, e assaltaram um carro também. Está bem complicadinha a cidade. Os moradores pedem mais policiamento naquela região. Mesmo com câmeras de segurança em todos os prédios, os criminosos estão mais adociosos e cometem seus crimes em plena luz do dia. Dizem que a cidade ia melhorar, isso e aquilo, mas a administração nova e os mesmos problemas de antes. Lucas está dando até uma recompensa para recuperar sua motocicleta. 996142839. E se alguém tiver alguma informação, dá uma recompensa. Se achar a moto e se achar o espertinho, dá a recompensa dobrada. O menino está a perder a vida, até recompensa para encontrar esses bandidos. Não é para menos, né? Cadê a moto dele? Até agora, nem sinal também.